Obrigado, Roden. Então, agora nós vamos ter o Marcelo Rui, que vai falar sobre a mudança pessoal a partir da analítica do design de Heidegger. Marcelo, então, está contigo. 15 minutos, 5 para debate. Te aviso perto dos 10 minutos ali, ok? Ok, obrigado. Boa tarde aos colegas. Bom, então, eu acho que é importante dizer o seguinte, o que eu estou apresentando é um artigo, e um artigo é muito menos elaborado do que uma dissertação ou uma tese. Um artigo é uma coisa pequena. E, em segundo lugar, que eu sou psicólogo, eu não tenho formação em filosofia. Existe uma psicologia chamada psicologia fenomenológico existencial, que é um campo teórico dentro da psicologia em meio a outros campos teóricos. Esse campo teórico, ele é fundamentalmente inspirado em Husserl e Heidegger, mas ele não se trata de um estudo da filosofia de Husserl e Heidegger. Quer dizer, muitas adaptações são feitas. E o artigo que eu vou apresentar, o que eu estou escrevendo, é claro que eu estou puxando para o lado da psicologia. Então, se alguma coisa aparecer estranha, não é por acaso. É porque a psicologia realmente se permite fazer algumas adaptações e, bom, fica assim. Bom, o que eu fiz foi o seguinte, eu escrevi algumas frases, frases-chave, porque como o assunto é novo para mim também, o que eu estou escrevendo é novo para mim também, quando eu começo a falar aqui, eu vejo às vezes que eu mesmo me perco. Então, eu vou ler as frases-chave que eu fiz, se vocês acharem que elas não são suficientes, vocês me dão um toque aí depois e eu complemento. Então, assim, as frases-chave são o esqueleto do artigo, o esqueleto da ideia. Então, começa assim, é a respeito de ser e tempo, exclusivamente a respeito de ser e tempo. O Heidegger, ele descreve o modo de ser do ente humano, aquele que nós mesmos somos, e ele vai chamar esse ente de Dasein. Então, em se tratando de um trabalho fenomenológico, o Heidegger, ao descrever o ser do ente humano, ele está descrevendo o modo de ser dele próprio, Heidegger, também. Não só, mas também. Para realizar a descrição, diz o Heidegger, é preciso se apropriar desse ente. Esse termo, se apropriar, é conhecido como propriedade, e no nível internacional ele ficou famoso como autenticidade. Muitos autores dizem que a tradução por autenticidade não é a melhor, não descreve bem o que o Heidegger está querendo dizer, e os tradutores brasileiros, as duas traduções de ser e tempo para o português, os tradutores usam propriedade, que parece ser a melhor tradução. Então, eu vou usar esse termo, propriedade e apropriação, o tempo todo. Então, para realizar a descrição, eu preciso se apropriar desse ente, o ente que nós mesmos somos. Por que é preciso se apropriar do ente? Porque nós vivemos num cotidiano impessoal, ocupados com coisas não humanas e preocupados com outros humanos iguais a nós. Essa cotidianidade impessoal encobre o nosso modo de ser próprio. Então, nós temos que nos encontrar, nos afastar desse cotidiano impessoal. É necessário romper com ele. A ruptura com a impessoalidade não é um ato da vontade, não é um ato volitivo, não é uma decisão racional. É fruto de um estado de ânimo, que Heidegger chama de angústia. Estados de ânimo não são voluntários, eles são involuntários. Como o Heidegger está descrevendo um modo de ser, que é o modo de ser dele mesmo, então o próprio Heidegger tem que ter se angustiado para que ele mesmo pudesse romper com o seu cotidiano impessoal. E poder, então, descrever o modo de ser doente que ele mesmo é e que nós todos somos, como Dasein. Angustiado, o Dasein perde as suas ocupações e preocupações cotidianas. Ao perder o seu cotidiano, ele fica diante de nada. Ao ficar diante de nada, ele tem a oportunidade de encontrar a si mesmo, ficar consigo mesmo, e assim ele poderá escolher, que Heidegger diz, ainda é necessário escolher, apropriar-se de si. Quer dizer, no momento da angústia, o Dasein poderá novamente voltar para a impessoalidade ou manter-se na angústia e apropriar-se de si. Portanto, Heidegger optou por manter-se na angústia e apropriar-se de si. Senão, ele não poderia escrever ser e tempo. Eu concluo, então, que atingir a propriedade é uma forma de autoconhecimento. Conhecer o seu próprio modo de ser na totalidade. Porque a impessoalidade cotidiana faz parte do nosso modo de ser, mas não é todo ele, é apenas uma parte dele. Heidegger se autoconheceu como Dasein, uma vez que Heidegger é um filósofo. Então, o autoconhecimento que um filósofo produziu é um autoconhecimento coerente com ser filósofo. A angústia pode afetar qualquer um, todos nós. A perda das ocupações e preocupações pode propiciar propriedade ou autoconhecimento, como eu estou dizendo, assim como pode provocar outras coisas. Por exemplo, se nós somos atingidos pela angústia, afetados pela angústia, perdemos as nossas ocupações e preocupações, quer dizer, de alguma maneira param, cessam os nossos afazeres e os nossos encontros pessoais, nós podemos sofrer, podemos nos desorientar, a nossa vida pode ficar instável e eu poderia, nessa situação, eu, eu digo qualquer um de nós, poderia procurar atenção psicológica, poderia procurar uma psicoterapia. Heidegger chama de modificação existencial a transição que se dá da impropriedade, que é o Dasein absorvido pelo cotidiano, para a propriedade, que é o Dasein, que conhece a si mesmo como Dasein. Eu considero que isso é uma mudança pessoal. No momento que eu me conheço, de alguma maneira qualquer, que Heidegger vai chamar imprópria, e passo a me conhecer como Dasein, que o Heidegger vai chamar de conhecimento próprio, eu mudei. Então, o próprio Heidegger teve que passar por uma mudança pessoal para poder escrever ser e tempo. No que Heidegger mudou? Ele mudou porque ele passou a reconhecer a si mesmo, ou a conhecer a si mesmo, como Dasein. Em determinado momento, ele mesmo, Heidegger, não se conhecia como Dasein. Qualquer um pode passar por uma mudança pessoal, fruto de uma ruptura com o seu modo de vida cotidiano. Porém, a maioria não construirá teses filosóficas sobre sua mudança, porque a grande maioria não é filósofo. Esse processo de mudança, que o Heidegger chamou de modificação existencial, e eu estou tentando ampliar para mudança pessoal, pode se desenrolar ao longo de uma psicoterapia. A psicoterapia está associada, e eu cito no artigo para documentar, está associada a autoconhecimento e mudança pessoal. A modificação existencial proposta por Heidegger é entendida por mim como uma mudança própria, ou seja, eu me apropriei de mim. Eu passei pelo episódio da angústia, fiquei de cara comigo mesmo, porque não havia mais nada, então escolhi me apropriar de mim. Então isso é uma mudança própria. Agora, é interessante observar que o Heidegger diz que o acontecimento da angústia é raro. Bom, se o acontecimento da angústia é raro, essa mudança própria é rara. No entanto, na vida cotidiana, nós ouvimos falar em mudança toda hora. Por exemplo, agora nós estamos aí em campanhas eleitorais por todo o país que falam em mudança a todo momento. A palavra mudança é das mais utilizadas em campanhas eleitorais. Como a angústia é rara, por que se fala tanto em mudança? Que mudança é essa? Então eu estou pensando que existe um outro tipo de mudança. A partir da mudança própria, que é a que o Heidegger propõe, eu estou propondo que existe uma mudança imprópria. A palavra imprópria não quer dizer que seja uma mudança menos importante. Apenas é uma mudança na qual não ocorre angústia, portanto não há ruptura com o cotidiano, portanto não há encontro com si mesmo, ou eu ou si mesmo, não entra em questão, pois ele permanece encoberto pelas ocupações e preocupações do cotidiano. Então não há essa perda, a angústia gera uma perda. No caso da mudança imprópria, não há perda, há uma troca. Eu vivo um determinado cotidiano, de alguma maneira fico insatisfeito com esse cotidiano e imagino ou vislumbro que um outro cotidiano pode ser melhor. Então, quando há incidência da angústia, eu perco todas as minhas possibilidades. Não havendo incidência da angústia, a mudança é uma troca de possibilidades. Eu estou em algumas e quero outras. Por fim, então aqui eu estabeleci uma diferença entre mudança própria e mudança imprópria. Agora eu volto à questão da propriedade. Há ainda um modo de atingir a propriedade sem a ruptura angustiada com o cotidiano, sem ficar diante de nada. Que modo seria esse? Estudar a obra, ser e tempo. Se não, por que Heidegger teria publicado essa obra? Ele quis comunicar essa possibilidade. Todo esse processo de apropriação de si, ele comunicou. É rara a angústia. Então, eu fico aqui imaginando, bom, é necessário comunicar isso. Então, eu estou pensando que é possível apropriar-se de si e aí eu levo em consideração toda essa tradição psicológica que se inspira em Heidegger a partir de uma aprendizagem. Seria o caso de uma aprendizagem sobre o meu próprio modo de ser a partir do relato de um outro que realizou uma possibilidade que poucos realizam. Porque a angústia é rara. Sem angústia não há apropriação. Mas lendo Ser e Tempo pode haver apropriação sem angústia. Aqui há um choque com uma observação que o Heidegger faz em Ser e Tempo que é o seguinte. Heidegger diz que nesse momento da angústia, quando há a incidência da angústia, há silêncio. E aí o Heidegger fala da consciência, fala da voz da consciência. A consciência silencia no momento da angústia. Ou seja, há a suspensão da linguagem. Mas eu estou dizendo aqui que o relato de um outro pode propiciar apropriação. A linguagem do cotidiano, Heidegger chama de falatório. e ele não se refere apenas à linguagem falada. Ele também se refere à escrita. E aí o termo é escrevinhação. A escrita implica a leitura. Então, fala, linguagem verbal, leitura, escrita e leitura, todos compõem o falatório. O falatório é impróprio. Como pode haver apropriação se eu me mantenho no falatório? Quando Heidegger diz que a apropriação tem que passar pelo silêncio. Bom, aí eu especulo com base no modo de escrita de Heidegger. Heidegger é reconhecido por uma linguagem que recebe alguns adjetivos que são facilmente encontráveis em várias citações. Então, a linguagem de Heidegger é chamada de difícil, incompreensível, obscura. Tem um autor que diz que Heidegger escreve como um esquizofrênico. Eu não sei o que significa escrever como um esquizofrênico. Mas, enfim, Heidegger recria a linguagem, cria expressões. Realmente, o modo dele de escrever não é usual. E, de alguma maneira, mantendo-se no falatório, porque a escrita de ser e tempo, quer dizer, é uma comunicação, é linguagem, é falatório. Ainda assim, mantendo-se no falatório, é possível atingir a propriedade porque Heidegger encontrou, talvez, uma espécie de brecha no falatório que é rever o falatório, recriar o falatório, gerar, pelo menos parcialmente, uma estranheza no momento que se lê ser e tempo e, talvez, se pare para pensar sobre aquilo ali e, então, poder pensar na apropriação. Cinco minutos, Marcelo. Eu já vou fazer minha última observação nesse momento. O artigo não está pronto ainda, eu agora deveria dizer o quê? Assim como Heidegger, utilizando a linguagem, ou seja, mantendo-se no falatório, mas apresentando uma linguagem, vamos dizer assim, esquisita, estranha, inovadora, em terapia, terapia também é comunicação, portanto, também é falatório, a terapia pode apresentar um tipo de linguagem que faça esse paralelo com o que Heidegger fez em ser e tempo. E, quando eu falo em terapia, quer dizer, o meu artigo, ele é dirigido para quem trabalha com a psicologia de orientação fenomenológica existencial, quer dizer, esse público leitor, ele vai saber do que eu estou falando, né, em termos da linguagem de ser e tempo, então, talvez, numa terapia, mesmo que ainda se mantenha no falatório, a princípio impróprio, poderia haver uma maneira de rever a linguagem e propiciar a mudança pessoal, propiciar o processo de mudança pessoal, de apropriação de si, de acordo com quem procura a terapia, que, na grande maioria das vezes, não é um filósofo que vai escrever uma obra sobre isso, né, é uma pessoa que está passando por um momento de instabilidade emocional. É isso, obrigado pela atenção. Muito bem, perguntas, colocações? Eu tenho uma pergunta. Eu tenho uma pergunta também. Meu computador está lento, passei vários segundos só para achar o microfone. Enfim, a minha pergunta tem mais a ver com a ignorância que eu tenho e por conta dessa ignorância, né, mas também por outras razões, uma vontade de conhecer, então eu tenho uma curiosidade. Eu não conheço, né, os termos dessa psicologia fenomenológica existencial e por conta disso eu tenho uma seguinte curiosidade quanto a ela, né, já há algum tempo. E aí talvez você possa me ajudar a entender. No fundo, a minha pergunta seria qual é o método adotado para por essa psicologia para provar, justificar suas teses, né, ou seja, teses em psicologia tendo como base essa analítica existencial do Dasand e Heidegger, né, como é que é esse método em psicologia, né, qual é o método adotado, tem um nome, isso tem um nome, como é que ele funciona, vamos dizer assim, né, para falar de maneira simples. viviane, provavelmente tu conhece a expressão saco de gatos. Então, a psicologia fenomenológica existencial, ela tem esse problema, porque, por exemplo, nós temos a psicanálise, né, a psicanálise tem o Freud, então assim, toda a psicanálise se refere a Freud, de alguma maneira o Freud unifica a psicanálise. inclusive existem instituições psicanalíticas que determinam o que é psicanálise e o que não é psicanálise. Na psicologia fenomenológica existencial não existe essa unidade, então assim, a apropriação dos trabalhos filosóficos é livre e sendo livre, existe de tudo, então assim, tu me pergunta o método, em geral, quando a gente usa a expressão fenomenológico existencial, o termo fenomenológico responde pelo método e se refere a Rússia. Então, quando se vai, por exemplo, trabalhar em clínica e aqui eu já quero dizer que eu não sou um clínico, quer dizer, eu sou um professor, eu sou um teórico, existe uma coisa na psicologia que se chama atitude fenomenológica na clínica, que é de suspensão, deixar vir o fenômeno, não impor teoria nenhuma, teorizar o mínimo possível, né? Aí usa-se a ideia do Verstehen, do Heidegger, né? Adaptada, né? Compreensão. Por que compreensão? Para se opor à interpretação, que é o que Freud tornou clássico, né? Quer dizer, de uma informação A, tu conclui uma informação B, que é uma interpretação. E a pessoa que deu a informação A não sabia nada da informação B, que é a verdade sobre ela, segundo a psicanálise, né? Então, na psicologia fenomenológica existencial, se evita fazer interpretação. Por outro lado, tem um pessoal da fenomenológica existencial que prefere a palavra hermenêutica, e a palavra hermenêutica quer dizer interpretação. e aí começa o saco de gato, né? Porque como é que tu vai interpretar se tu tá dizendo que tu é fenomenológico, né? E não existe ainda a expressão hermenêutico existencial na psicologia, talvez se crie, né? Então, o hermenêutico seria uma interpretação diferente da psicanalítica. Ok, mas de fato ninguém desenvolveu isso, eu mesmo não saberia dizer o que é uma interpretação diferente da psicanalítica. agora tem uma outra maneira de trabalhar que é a seguinte, e que aí tem mais a ver comigo, que é assim, existe a atitude fenomenológica, quer dizer, não se trabalha com uma objetividade, né? Com uma ideia de verdade a qual as pessoas devam se adequar, enfim, cada pessoa vai expressar o que quiser expressar, isso vai ser entendido como fenômeno. Agora, onde é que o Heidegger entra? O Heidegger oferece o ser humano. Como é o ser humano? O ser humano é o Dasein, então na psicologia o Dasein é o homem de carne e osso. Então, quando alguém vai trabalhar em clínica orientado por Heidegger, a pessoa vai, o terapeuta vai entender o contexto de vida do seu cliente como ser do mundo, vai entender o estado emocional do seu cliente como o befindlichkeit, estado de ânimo, disposição afetiva, tem várias traduções também, vai entender as escolhas que a pessoa faz como projetar-se em possibilidades. Tem muita gente na psicologia fenomenológica existencial que trabalha com ansiedade diante da morte, por quê? Porque Heidegger falou no ser para a morte, não há uma associação direta, mas criou-se a tradição. Medo da morte, tem um Heidegger que falou em ser para a morte, no princípio não tem nada a ver, mas criou-se a tradição, já que ele falou no assunto. Então, assim, a questão é pegar, por exemplo, agora me lembrei aqui hoje uma área que cresce muito na psicologia que é, antigamente era orientação vocacional, depois virou orientação profissional, hoje em dia já se tornou orientação de carreira, acho que a mudança do nome da área já mostra a mudança dos tempos da época, como diria o Heidegger. Tu pode entender orientação profissional como projetar-se em possibilidades, e cada possibilidade terá o seu estado de ânimo respectivo. Mas, assim, resumindo, existem vários textos que tentam dizer assim, qual é o objetivo de uma terapia fenomenológica existencial, e os autores dizem assim, olha, nós não podemos partir de um objetivo, se a gente partir de um objetivo, nós não estaremos sendo fenomenológicos, quem dá o objetivo é quem procura essa psicologia. Então, essa é uma maneira de te responder dizendo que não há exatamente uma resposta para isso. Inclusive, quando eu dou aula sobre isso, eu apresento três, quatro textos diferentes para os alunos verem, olha, esse aqui está dizendo uma coisa, esse outro está dizendo outra. Essa é uma característica dessa psicologia. Se tu quer um prato feito, eu posso sugerir outras psicologias, eu digo para os alunos. Marcelo? Sim. O Leonardo Kussler botou ali nas perguntas. Marcelo, agradeço por sua apresentação, veja, na sua comunicação você fala do conhecimento de si como mediador da modificação existencial em Heidegger. Pergunto, você pensa sobre uma relação do conhecimento de si, a noção também grega de cuidado de si? Se sim, poderia comentar um pouco sobre isso? Grato. Eu não achei aqui o texto dessa pergunta, tá? Eu não sei. Está no PIR, naquele balãozinho de ponto de rogação. Sei lá, apertei ali, mas continuo não achando, mas aí, tá, vou tentar aí, mas aí tu está me pedindo que eu dê uma de filósofo, aí tu está me colocando numa fria. Mas, de novo, essa noção de cuidado do Heidegger na psicologia, ela é, ela claramente ela é usada de uma maneira muito superficial, como se nós pudéssemos uma hora cuidamos de nós mesmos e outra hora não cuidamos de nós mesmos. E não é isso que Heidegger diz, Heidegger diz que nós somos cuidado, então não tem como sair do cuidado, falando em Heidegger, né? Inclusive, uns anos atrás eu escrevi um artigo sobre suicídio, era uma pesquisa, né? Havia relatos a respeito de suicídio. E eu escrevi nesse artigo que suicidar-se é um modo de cuidar de si se eu levar em consideração o que Heidegger escreveu. Porque eu tenho que tomar uma atitude para com o meu ser para me suicidar. Então, estou expressando o cuidado no momento que eu me suicido. Eu escrevi isso justamente para tentar romper com essa ideia de que cuidar de si é amar-se, gostar de si. Não tem nada a ver com isso que o Heidegger escreveu, pelo menos, né? Por exemplo, o pessoal da enfermagem trabalha muito com a noção de cuidado e não é por acaso, né? Porque o enfermeiro cuida, o enfermeiro cuida do enfermo e aí eles encontraram um caminho teórico de transformar esse cuidado proposto pelo Heidegger para a atividade do enfermeiro. Bom, assim, é claro que isso é tomar uma liberdade teórica. Não é disso que o Heidegger falou, mas aí tem que se aceitar, pelo menos eu entendo assim que a gente tem que aceitar até certo ponto, olha, tomamos o termo do Heidegger, nos inspiramos nele para pensar uma prática nossa. a gente sabe que não é exatamente isso, não é exatamente disso que ele estava falando. Por outro lado, o Heidegger admite o ôntico e o ontológico. Então, eu posso pegar no plano ôntico e transformar o cuidado no modo como eu transformar o cuidado em autoestima, por exemplo, que seria um erro teórico, mas no plano ôntico, por que não, né? aí vai-se para o debate. Agora, a respeito de conhecer a si, eu peguei, eu tentei ser coerente com o Heidegger, inclusive pensando no Descartes, né? O Descartes começou a fazer um exercício que é conhecido como racional, duvidando de tudo que é possível duvidar até chegar numa certeza. certeza. Bom, eu que estou duvidando, eu não posso duvidar que eu estou duvidando. Então, penso logo exista. Aí, o Heidegger usa isso, o Heidegger não diz penso logo existo, né? O Heidegger, pelo menos na tradução, está escrito penso logo sou. E aí, o Heidegger diz, faltou esclarecer esse sou. Como que é? Então, assim, o Heidegger, para não fazer um exercício racional, porque ele não quer seguir essa linha filosófica, ele quer seguir uma linha fenomenológica, ele tem que filosofar, né? Fenomenologicamente. Como que eu me encontraria no cotidiano? Porque esse exercício que o Descartes faz, não é um exercício cotidiano, muito especializado, que rompe com a proposta fenomenológica, né? Como que qualquer um poderia encontrar a si mesmo, sem ser filósofo? Por isso que eu faço essa observação no texto, né? Eu quero tomar, às vezes, quero tomar ser e tempo como uma experiência pessoal do Heidegger, mas como ele colocou em termos ontológicos, o que vale para ele, vale para todo mundo, e o que vale para todo mundo, vale para ele. Talvez isso se chame, professor Roden, círculo hermenêutico. O que vale para ele, vale para todo mundo, e o que vale para todo mundo, vale para ele. Se ele diz que o Dasein é no mundo, ele é no mundo. Se ele é no mundo, todo mundo é no mundo. cuidado, né? Então, assim, eu não tomei a questão do cuidado, inclusive, eu cheguei a rascunhar alguma coisa sobre a ideia de cuidado no artigo, mas eu achei que não estava bom, e achei que ficava melhor não tocar no assunto, porque talvez eu fosse criar problemas para mim, o artigo fica mais conciso se eu, eu pensei assim, não tocasse na questão do cuidado, mas, assim, em termos de artigo, o cuidado ficou fora, eu não estou pensando nessa ideia, não sei se eu respondi o que tu, o que tu está dizendo, né? Pessoal, temos que avançar no tempo, se alguém tiver mais alguma pergunta, coloque ele no perguntas e respostas, e aí, o, o, a pessoa pode responder depois, né? Privado, ou se sobrar um tempinho no final, a gente pode retomar, tá bom? Então, temos, temos que continuar, Marcelo, muito obrigado. Eu que agradeço.